Sejam bem-vindos a um novo weekly vlog. Vá, mais ou menos. Olá! Olá! Daqui a bocadinho vou tatuar e agora... Num local que vai doer provavelmente. Sim, desta vez não é a costela, portanto a Sofia não pode dizer que não dói e depois vai doer. Mas também o juro dela é tipo o jurojoca, portanto... O jurojoca não dói! E agora, como eu sou uma amiga incrível, vou pôr cremes à Sofia, vou-lhe fazer uma massagem. E a Alex ofereceu. Eu nunca vi ninguém oferecer massagens. Meninos, vamos jogar ao quem é mais provável enquanto a Rafa nos peta coisas na cara. Mas, iá, quem é mais provável de iludir? Eu acho que nenhuma. Mais provável de iludir? Iludir. Tu? Acho que nenhuma é, mas de nós as duas eu acho que tu. Eu não, tipo, eu não acho nenhuma, por isso eu prefiro dizer que nenhuma, porque também eu não acho que tu sejas... Sim, eu acho que nenhuma das duas é assim. Eu só se fosse para realmente descobrir alguma coisa que fosse necessária, ou não sei. Quem é mais provável engravidar primeiro? Tu. A Sofia quer ser mãe daqui, tipo, a um ano ou dois. Então, provavelmente ela. Quem é mais provável se apaixonar fácil? Eu não, sou um... É muito difícil. Eu até posso considerar que eu me apaixono fácil, mas eu não me abro para a pessoa e digo isso logo. Até porque me posso estar apaixonada há um ano, e não vou dizer. Só se a pessoa te der sinais é que vais dizer também. E há, se não, não. É mais provável de ir presa? Eu acho que eu. Eu roubo umas merdas, não é? É. Eu vou te dar pra você. Então, malta, entretanto, já se passaram alguns dias, agora é fim de semana, estou em ceia, o resto dos dias eu não gravei porque fiquei com o período e estou a morrer de dores. E agora vou-vos mostrar as coisas mais fofinhas que vocês vão ver na vida, porque a minha cadela teve filhos há um mês e pouco, então vamos ver. Que bonita! Vejam bem este amorzito que está aqui, outro bebezito, eles são uns amores e tem olhinhos azuis. E ele tem o pelo diferente, este tem o pelo mais assim e aquele é mais comum ela. Vejam bem estes olhinhos, esta coisa fofa que eu só queria levar isto comigo para Lisboa. Ai, que coisinha boa! Minha bonita! E pronto, isto hoje está assim um bocadinho caótico porque estou a gravar dois vídeos ao mesmo tempo. Estou a mudar o meu quarto todo aqui em casa dos meus pais. Está a ser um bocadinho complicado gravar as duas coisas ao mesmo tempo. mas é isso, também vos quero mostrar um bocadinho do meu fim de semana aqui, mas sem vos mostrar o meu quarto, porque isto vai ser para outro vídeo. Entretanto, eu não falei mais nada porque literalmente estive a tarde toda a tratar da remodelação do meu quarto novo, digamos, que em breve vai sair no vídeo e depois vocês vão poder ver. E vou ter mesmo de controlar neste vídeo para não vos mostrar nada porque eu quero mesmo que vocês vejam só quando tudo estiver pronto. Fui mudar de roupa porque vou sair com os meus amigos, vamos jantar e depois vamos sair. E qual era a nossa ideia inicial? A nossa ideia inicial era ir comprar pizzas e ir ver o Porto Sol. Só que depois do que ia acontecer era o que provavelmente aconteceu da última vez que eu estive cá. Fomos sair, depois ficámos com fome lá para as onze horas, só que normalmente quando vamos sair há uma pastelaria, padaria ou whatever, que costuma estar aberta de noite mesmo naquela parte onde os senhores estão a fazer o pão e tudo e sempre, boé, fixe no inverno sabe, boé vai entrar lá no quintinho. Só que ao sábado está fechado. Então da última vez que eu vim cá era tipo meia noite e tal e fomos todos para Miseu comer o McDonald's porque estávamos com fome. Então acabámos por não ir ver o Porto Sol porque o Porto Sol é boé cedo e então vamos jantar umas pizzas a um restaurante aqui em Ceia que eu adoro e que para mim são tipo as melhores pizzas de sempre. eu já comi boé pizzas em Lisboa e para mim este continua a ser o melhor. Estou mesmo boé cansada, hoje estou mesmo estafada. Quero ir sair mas depois já estou naquele pensamento de já estou a pensar quando é que vou voltar para casa para me deitar na cama e dormir. Mas pronto, às vezes tem de ser tocado um pouco as vezes que tenho de aproveitar com as pessoas. E pronto, vou-me preparar, já voltamos a falar. Estou agora no meu carrito e vou agora embora. E sim, eu já estou de puffer porque da última vez que eu vim sair a Ceia apanhei um frio de rachar. então agora vou super protegida e pronto, agora vou aguardar a câmera porque vou conduzir. Beijitos! Vamos ignorar toda esta cara, este cabelo e vamos principalmente ignorar esta voz porque hoje acordei pior. Eu não sei se já tinha dito, estava com dor de garganta. Mas hoje acordei rouca, ontem fui sair com os meus amigos mas por acaso estive sempre em espaços de interiores e até levei um puffer, vocês viram. Tipo, e acordei assim e não queria estar a obrigar-vos a ouvirem-me com esta voz. Portanto, eu hoje vou tentar não falar muito porque eu sei que isto é mesmo irritante. Mas pronto, olhem, estou aqui com o pijamita da minha mãe que é super quentinho. E está o sol mesmo bom lá fora, está mesmo aquela manhãzinha cheia de sol. Acordei cedo, acordei às oito e qualquer coisa. Fiquei um bocadinho na cama e agora estou aqui na sala assim a apanhar sol. E pronto, está mesmo bem, estive aqui a tomar chá e assim para ver se fico melhor. Então, mais um dia, já estou em Lisboa, hoje é terça-feira e as terças-feiras para mim são as segundas porque eu não tenho aulas à segunda, então as minhas segundas são às terças. E pronto, hoje dão chuva, então estou aqui com o meu pafarzito. Depois pus estas calças assim entaladas nas minhas bocitas. E pronto, boa voz, mas é isso. Como estou assim de preto pus um batonzito vermelho. Até porque temos de aproveitar que agora finalmente não usamos máscaras, então podemos pôr batom. Se bem que eu continuava a pôr a mesma. Vou sair. Até já. Pedi ao I para me tirar fotos, tirou-me a meia dúzia cansou-se logo, olhem, estou chateada. Já não estou chateada. Continuo a estar um bocadinho. Quando pensarem que ter um namorado fotógrafo é fixe, eu vou-vos provar como é mentira. Isto são as fotos que ele me tira. São fotos com olhos fechados, ou a revirar os olhos, ou a refilar e toda descabelada. É pronto, é basicamente isto. Ontem pintei as minhas unhas assim, com esta corzinha assim que é um leitoso. É mesmo fofinho. Adorei. Mais um dia. Hoje estou especialmente entusiasmada porque hoje vai ser um dia muito bom. Estou muito ansiosa, mas já vos explico melhor. Entretanto, tive-me aqui a vestir. Estou assim super simples. Estou assim. Estou finalmente a estrear um calçado do momento que estou super ansiosa por usar isto o inverno inteiro. São super tintinhos. Antes de vos explicar como é que vai ser o dia de hoje, vou-vos mostrar a tatuagem, falar um bocadinho dela. E essas coisinhas todas porque senão vocês vão-me matar e vão-me esquecer. Eu já fiz a tatuagem há uma semana em qualquer coisa e ela agora está assim a descascar um bocadinho por estar naquela fase da cicatrização. Portanto, não está assim na fase mais bonita. Se eu já resolvi ter mostrado isto há mais tempo, sim, mas não faz mal. Depois quando estiver totalmente cicatrizada eu volto a mostrar no outro vlog. Agora vou pôr a camisola de forma a conseguir mostrar-vos. Então, fiz esta tatuagem nas costas. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas ela tem assim o traço fininho. Tem a letra super fininha, só fiz com uma agulha. Agora está a descascar um bocadinho porque está a cicatrizar. Basicamente é isto. Agora vou-me voltar a vestir para vos explicar. Eu queria uma letra que fosse fininha, que ficasse bem nesta zona das costas, mas sobretudo que fosse uma letra que quando se olha para lá a primeira vez não vais conseguir perceber o que é que lá está escrito. Só se estiveres mesmo a ver de perto é que percebes o que é que a tatuagem quer dizer. E a tatuagem quer dizer Everything happens for a reason. Eu acredito muito nisto. Eu acredito que tudo acontece por um motivo. Tudo tem uma razão para acontecer. Por vezes podem acontecer coisas más e por vezes é difícil continuarmos a acreditar neste mantra, entre aspas. Mas a verdade é que eu acredito mesmo nisto. Há muitas situações na minha vida em que às vezes não percebo porque é que essa coisa está a acontecer e sofro mesmo com isso. Mas um dia mais tarde percebo que isso tinha uma razão para acontecer. Sinto que me estou a repetir imenso, mas no fundo é isto. Eu acredito mesmo que tudo tem uma razão. Nós podemos não acreditar nela agora ou podemos não estar a perceber porque é que isso não está a acontecer agora, mas um dia mais tarde vamos perceber. Há muitas coisas na minha vida que às vezes digo ok, aquilo aconteceu por causa disto. Isto tinha mesmo de acontecer. Eu acredito muito, muito nisto. Eu queria fazer esta tatuagem assim nas costas. Era uma zona das minhas costas que eu queria já ter tatuado há algum tipo. Eu quero fazer várias tatuagens nas costas. Ela agora ainda está assim um bocadinho vazio. Relativamente à dor, eu achei que fosse doer muito, muito, muito e não doeu nada. Na verdade eu estava a ficar cheia de sono. Mas eu acredito também que tenha sido mais tranquilo porque só tatuámos com uma agulha. Por exemplo, nesta que eu tenho aqui, ela é mais grossinha porque nesta tatuámos com duas ou três. E pronto, a costela dói bastante, mas como também tinha duas agulhas ou três a tatuar ao mesmo tempo, dói sempre mais. Como esta, eu queria mesmo que ficasse fininha para a letra ser assim super fininha e discreta. Tatuámos apenas com uma. Portanto, eu acredito que também não tenha doido assim tanto, tanto porque era só uma agulha. Eu gostei muito da tatuagem. Eu raramente a vejo porque está nas minhas costas, então eu não consigo ver. No fundo é isso. Espero que tenham gostado e agora vamos para o dia de hoje que estou super empolgada. Say hi! Hi! O que é que estamos a fazer? Contem lá. Estamos a gravar o que será o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Exato, vamos gravar aqui no nosso estúdio, no nosso estúdio. No estúdio da nossa faculdade, era isso que eu queria dizer. E pronto, estão nervosos ou quê? Não. Estamos aqui a fazer experiências. Está lixado pôr esta câmara num sítio bom. Então, como é que vai? O que não acha que ficou? É, tá amiga. Obrigada. Acha que correu bem? Nós temos de vestir no vestígio. Não, mas eu acho que correu bem. Tipo, é só vou fazer uns cortecitos em umas cenas e... Está feito. O que é que tens a dizer do nosso primeiro episódio? Que realmente bem, relaxa. E tu André? Muito bem. Agora o que estavas a cantar aí, vais cantar para o meu vloguinho. You know you love me. I know you care. Este é lindo. Não, coi. Todos branquinhos. Porque vamos escravizar o Ivo para não tirar a foto para o nosso podcast. Tira isso, não. Agora põe um vibe azul. Não. Não, desliga mesmo. O que ainda vazou? Vai. 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 E é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Seguirem-me por todas as minhas redes sociais. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau.